Hoje, sexta-feira, 1º de dezembro, Mercúrio entra no signo de Capricórnio, graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque como estamos com aquela complicada quadratura entre Mercúrio em Sagittário ainda, com Netuno em Peixes, colado no mapa da Lua Cheia, e que eu chamei atenção que esses efeitos eram mais estendidos ou duradores, porque está presente, essa quadratura está marcada no mapa da Lua Cheia, a chegada de Mercúrio em Capricórnio é uma bênção. Fica ligado aqui, vou explicar porquê. Mercúrio entra em Capricórnio no dia 1º de dezembro, sexta-feira, e permanece uma temporada longa para a gente exercer ou exercitar as funções de Mercúrio nesse signo tão pragmático. Vamos lá, fica até 5 de fevereiro, um período bem longo. Por que ele fica um tempo tão longo num signo? Porque ele vai fazer aquela retrogradação, vai ficar retrógrado, Mercúrio retrógrado, alerta, atenção, no dia 13 de dezembro e fica, permanece retrógrado até 2 de janeiro. Repetindo as datas aqui, Mercúrio entra em Capricórnio no dia 1º de dezembro, fica até 5 de fevereiro, abre parênteses, retrógrado de 13 de dezembro a 2 de janeiro de 2024. Então, como é que rola isso? Mercúrio tira, desveste, abandona as asas de Ícaro, Ícaro aquele que tinha uma ambição de voar tão alto, de voar até chegar ao sol, que teve a cola das penas, das plumas das suas asas derretidas e sofreu uma queda livre. Livre. Ok? Então, para não sofrer uma queda livre, aquele tombo de quem foi lá em cima, com expectativas absurdas, depois cai na real e se estabaca na real, para não sofrer então queda livre, Mercúrio, o mensageiro, o portador de notícias, aterrissa em solo firme ao ingressar no signo de Capricórnio. Aqui, nossa comunicação, palavras, pensamentos, obedecerão, seguirão a seguinte receita, um tom mais prudente, discreto, racional e principalmente realista. Sabe aquela coisa de parar de falar besteira? pensar antes de falar? Ter cuidado com os efeitos daquilo que a gente sai falando, justamente, à toa, e sem pensar, prudência, descrição, não ficar também prometendo que você não vai conseguir cumprir, ok? Uma comunicação responsável. Isso aqui deve nos guiar. Não só deve nos guiar, é aquilo que a gente vai estar ouvindo. Se começar a dizer muita besteira, a gente vai parar de ouvir. Se começar a alardear efeitos estonteantes para 2024, como muitas vezes os políticos tentam estimular a economia, estimular o povo, estimular os empresários, estimular as pessoas com ideias ou com promessas ou com planos grandiosos que não sejam factíveis, isso com Mercúrio em Capricórnio, olha, não vai entrar no ouvido, não vai entrar na cabeça, ok? Então, é aquela coisa de se ater aos fatos e não às conjecturas, à especulação, a discursos nada realistas, a expectativas nada realistas. Então, ocupar a mente com o que pode ser concretizado e com aquilo para o qual nós tenhamos uma solução real, concreta, factível, viável. Aqui a gente não está nada afim de fantasia, ok? Como estamos com mais concentração, Mercúrio em Capricórnio, e guiados pela busca de precisão e previsão, previsibilidade e do que é palpável, é um excelente momento, fim de ano, início do ano que vem, cai muito bem Mercúrio em Capricórnio, chegar nesse final de ano e início do ano que vem, para nos dedicarmos a analisar, verificar, avaliar os nossos resultados de 2023 com critério, em bases realistas e planejar de forma responsável, prazo, orçamento, viabilidade, o que pretendemos fazer em 2024. A hora é essa. Como estamos aqui com Mercúrio em Capricórnio, a gente tem a possibilidade, olha que legal, de começar o ano com a cabeça organizada, os planos organizados, as ideias organizadas. Aliás, por falar em organização, quem estiver devendo organização de papéis, esse é o cara. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto